Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Orlando City X Columbus Creu. Onde assistir, que horas, escalação e muito mais da MLS Goal com Brasil? Orlando City e Columbus Creu se enfrentam pela 28ª rodada da MLS na noite desta quinta-feira, às 18h15min, no Exploria Stadion. O jogo será transmitido ao vivo pela Apple TV. Ambas as equipes estão de olho nos playoffs. Orlando City está atualmente em terceiro lugar na Conferência Leste. Até o momento são 13 vitórias, 8 empates e apenas 6 derrotas. Logo atrás deles está o Columbus Creu na quinta colocação, e também dentro da zona de pontuação da pós-temporada. Escalações espera da cidade de Orlando. Galeze, Toralson, Chiegel, Jansson, Rafael Santos, Felipe Martins, Araújo, Pereira, Torres, Nguiri, Angulo. Treinador Oscar Pareja Tripulação de Colombo Chute, Steven Moreira, Camacho, Amundi Sem, Gressel, Nagbe, Morris, Ieboá, Ramírez, Cuxo, Rossi.